Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Tô com tanta vontade de ficar com você. Renata não entende a rejeição do marido. O que que foi que aconteceu, meu Deus? E Augusto aproveita para seduzir. No vinho, todos os sentidos se manifestam. Jerônimo recebe uma proposta. Quer que eu fique de olho na sua mulher? Nesta quarta, seis e meia da tarde. O amor se percebe nos dois. Quando me apaixono.